Seção 2ª. Do Conselho de Ensino e Pesquisa. Artigo 23. O Conselho de Ensino e Pesquisa, órgão eminentemente técnico para a coordenação do ensino e da pesquisa na UFF, com funções deliberativas, autônoma em sua competência, será presidido pelo reitor e integrado. Inciso 1º. Pelos diretores dos centros universitários. Inciso 2º. Pelos representantes dos professores dos centros universitários, em número de um para cada centro. Inciso 3º. Por dois representantes da comunidade escolhidos pelo Conselho Universitário, sendo um profissional de nível superior de notável saber em sua especialidade e, outro, membro das classes produtoras. Inciso 4º. Pelos representantes dos estudantes em número correspondente a um ciclo do total de membros do Conselho, indicados na forma do § 1º do artigo 54, é Inciso 5º. Pelos pró-reitores. Parágrafo único. Os integrantes do Conselho de Ensino e Pesquisa, desde que membros do corpo docente, dele participarão de modo que não subsista a preponderância de professores classificados em determinado nível. Artigo 24. O Conselho de Ensino e Pesquisa dividir-se-á, em três câmaras especializadas. Artigo 25. O Conselho de Ensino e Pesquisa reunir-se-á, quinzenalmente durante o ano letivo e sempre que convocado, extraordinariamente pelo Presidente, ou a requerimento da maioria de seus membros com indicação do motivo. § 1º. O Reitor é o Presidente nato do Conselho de Ensino e Pesquisa. § 2º. O Conselho de Ensino e Pesquisa só funcionará com a presença da maioria de seus membros, cujo comparecimento às reuniões é obrigatório e preferencial em relação a qualquer outra atividade universitária. § 3º. Os integrantes do Conselho de Ensino e Pesquisa perceberão por sessão a que comparecerem gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva, fixada pelo Conselho Universitário, de acordo com a legislação própria. § 4º. Os integrantes das câmaras especializadas perceberão por sessão a que comparecerem a gratificação do parágrafo anterior. § 5º. Os representantes mencionados nos itens 2º e 3º do artigo 23 terão mandatos de 2 anos, bem assim suplentes que os substituirão nas faltas ou impedimentos, os sucederão no caso de vaga e serão eleitos na mesma ocasião. § 6º. Os representantes mencionados nos itens 4º do artigo 23 terão mandatos de 1 ano, permitido uma recondução, bem assim suplentes que os substituirão nas faltas ou impedimentos, os sucederão no caso de vaga e serão eleitos na mesma ocasião. Artigo 26. São atribuições do Conselho de Ensino e Pesquisa. § 1º. Coordenar e fiscalizar as atividades em todos os setores de ensino e pesquisa da Universidade. § 2º. Aprovar o relacionamento dos estudos básicos entre cidastis com a aplicação e a pesquisa, evitando atividades concorrentes e conflitos de atribuições. § 3º. Formular as diretrizes gerais do ensino, da pesquisa e da extensão a serem adotados pela Universidade. § 4º. Aprovar medidas destinadas a solucionar questões de natureza pedagógica. § 5º. Acompanhar a execução da política educacional da Universidade propondo medidas que julgar necessárias a seu aperfeiçoamento e desenvolvimento. § 6º. Elaborar e reformar o seu próprio regimento. § 7º. Exercer as demais incumbências que lhe forem conferidas no Regimento Geral da Universidade. § 8º. Aprovar convênios de interesse do ensino e da pesquisa, que não impliquem despesas para a Universidade. § 9º. Traçar normas para os concursos e habilitação do pessoal docente e discente para ingresso na Universidade. § 10º. Estabelecer o calendário escolar dos cursos mantidos pela Universidade. § 11º. Apreciar, mediante proposta dos Conselhos dos Centros Universitários a criação, agregação e incorporação de cursos, para posterior aprovação pelo Conselho Universitário nos termos da legislação aplicável. § 12º. Pronunciar-se sobre a distribuição do pessoal docente. § 13º. Eleger, mediante escrutínio secreto, em reunião conjunta com os Conselhos Universitários e de Curadores, a lista de seis nomes para nomeação do Reitor pelo Presidente da República, é § 14º. Eleger, mediante escrutínio secreto, em reunião conjunta com os Conselhos Universitários e de Curadores, a lista de seis nomes para nomeação do Vice-Reitor pelo Presidente da República. § 15º. Bao físico no